Bom dia pra vocês, boa tarde ou boa noite Hoje vamos de mais uma receitinha baratinha, prática, muito baratinha Receita com goiabada, meus amor Só leva dois ingredientes, vem cá Eu botei aqui, ó, pra ficar bem mais claro que a gente vai fazer essa receitinha aqui nesse espaço Ó, você vai comprar, você vai ter 200 gramas de goiabada Aqui eu botei, como veio 300, eu separei um pedacinho à parte Que eu vou separar numa vasilinha, eu vou botar aqui no cantinho 200 gramas de goiabada, você vai picar tudinho Vou picar a goiabada toda pequena, né? Receita fácil, prática, deliciosa, não fica muito doce Senão você já pode pensar que sobremesa é essa Que sobremesa é essa, dona Rúbia? A Júlia de Belo Horizonte que mandou essa receita aqui pro canal pra mostrar pra vocês Ó, tô botando uns pedacinhos todos no liquidificador, ó 200 gramas de goiabada Tem pacotinho de goiabada que custa até 1 e pouquinho, meus amor 1,50 por aí, você pode comprar do mais baratinho Aí, você vai medir mais ou menos 200 ml de creme de leite Botou lá dentro? Agora, a gente vai bater isso aqui Ai gente, não dá pra ficar com a mão suja Vamos bater então Vamos começar a bater Pra triturar bem Nossa mãe Bonito que tá ficando Tem que triturar Deixa eu tirar esse pouquinho de creme de leite que fica no pote, ó Que monte de creme de leite que ficou aqui Vou bater bem, tá? Bate bastante Tem liquidificador que ele bate até mais rápido O meu pai, ele é bom Liquidificador muito bom Ele é grande, hein? Nossa mãe Pera aí que eu vou tirar daqui pra vocês verem que lindo que fica essa sobremesa É claro, né, meus amor? Que essa sobremesa aqui tem que comer ela muito bem gelada, né? Não fica pensando que fica doção demais, não Que não fica Bonito a beça Muito bonita a receita Mas chegou mensagem aí, eu tô pensando que a gente ligou A minha ainda ficou um pedacinho Um pedacinho só que fugiu aqui e não bateu, ficou lá embaixo O resto bateu tudo Pera aí que eu vou despejar aqui pra vocês verem Se vocês quiserem Pode colocar até Duas caixinhas de creme de leite, tá? Mas eu botei uma só Porque a receita é uma só Mas eu penso Se tivesse botado duas, ficava melhor ainda Muito bonita fica a sobremesa Muito bonita A gente tá recebendo um monte de receita Econômica, gostosa Diferente Olha como que ela fica cremosa, ó Pera aí que agora eu vou picar O requeijão O requeijão, ó A goiabada pra botar ali em cima Isso ali é bom Você pode comer até Não vou botar um monte de pedaço de goiabada em cima não, tá? Você pode botar ali se você quiser Até duas caixinhas de creme de leite, tá? Eu vou picar uma bocadinha aqui só pra mostrar pra vocês Que é pra vocês decorarem em cima Mas pode botar Se você não quiser botar A goiabada pra decorar Você não coloca Mas é bom você colocar Fica bonito Se você for receber uma visita e quiser Decorar Ó, eu amei Essa sobremesa Sendo que eu colocaria Duas caixinhas de creme de leite Meus amores A receita é uma só, tá? Mas eu colocaria duas caixinhas Fica um espetáculo Só que bem gelado Chegou uma visita Ah, não sabe o que fazer não? Não sabe o que fazer não? Aí, ó Acabou a dor de cabeça de não ter sobremesa na hora que a visita chega Com dois ingredientes você faz essa bela sobremesa Dois ingredientes Dois ingredientes Essa sobremesa deliciosa De goiabada com creme de leite Olha que linda Que presença que fica Agora botar, gelar e servir Eu vou querer experimentar um pouquinho pra mim ver como ficou Vou querer experimentar Afesso que eu fiquei ansiosa pra essa sobremesa gelar Pra mim ver como Como que ficou o sabor da sobremesa Pra quem come assim Um pouquinho mais de quantidade, né? Se ela fica enjoada Se ela não fica A goiabada, gente Eu já sei que ela já é bem doce, né? Então eu vou puxar a goiabada aqui pro lado Vou tirar a sobremesa Que a goiabada foi a decoração, né? Ó Olha, meus amor Olha a consistência que fica Olha aqui Fica bem pastoso, ó Igual uma mousse Mas vou pegar menos, tá? Vou pegar menos Porque hoje Depois eu vou contar um negócio pra vocês Vou experimentar Que delícia Que delícia Meus amor Meus amor Super diferente É uma mousse É só a goiabada e o creme de leite Faz pra vocês verem Faz pra vocês verem Que delícia Se eu tivesse colocado dois cremes de leite Às vezes não tinha ficado tão gostoso Realmente É um creme de leite E duzentas gramas de goiabada Se você quiser aumentar Fazer mais doce Você aumenta Ó Se você for fazer Não sai nem dez reais Uma travessa Você dobrar a receita Você faz pra sua família Eles vão amar Pode fazer em tacinha separada Uma delícia Essa receita Eu tirei aqui no cantinho, ó Vou botar gelar mais Que depois Né Que eu comer comida de sal Que eu vou comer mais doce Uma verdadeira delícia Agora eu quero contar um negócio pra vocês Meus amor Recebi uma receita Que um dos meus amor mandou E eu resolvi testar essa receita Na forma já camerizada Deixei a forma Né Ensinei vocês A fazer o caramelo na forma, né Meus amor Fui fazer a receita Gastei leite moça Gastei creme de leite O negócio não deu ponto E estragou a receita Não deu ponto Aí coisa que você pega e deixa horas dentro do forno Não compensa a gente fazer, né Vou até mostrar pra vocês Né Matar a cobra e mostrar a cobra morta pra vocês Ó A forma camerizada que eu fiz O negócio começou a ferver Começou a subir Não deu certo Essa receita aqui Que eu ia colocar pra vocês Ainda bem eu tirei Não coloquei não Eu ia colocar Eu podia até ter feito um vídeo Tudo Armando Mas peguei Eu fiz o vídeo Mas aí apaguei tudo Não botei nem pra vocês verem A receita não deu certo Então Continuo pedindo vocês Se tiver receita boa Econômica Eu vou pegar e vou estar fazendo Pra vocês Essa da goiabada Uma delícia Vem coisa de sal também, tá Tem receita de sal aí Pra gente fazer econômica Coisa boa pra gente Pro dia a dia Pra final de semana Vocês vão ficar vendo aí Que vocês vão ver Tá bom Agora eu quero ver Se tem os beijos aqui Eu vou ter que separar Mais beijos Meus amores Mas isso aqui Eu tava vendo Comentário do Do vídeo aí Aí vi A Isabel Cristina De Centurião Pinheiro Da cidade É Centurião Pinheiro De Diadema Tá Centurião Pinheiro De Diadema São Paulo Um beijão pra você Minha flor Ó E vai ter mais vídeo Pera aí que eu vou dar uma palavra Olha essa palavra Meus amores Pra nós Pra nós Que às vezes passa Nossas lutas Que todo mundo passa Né meus amores A gente não pode olhar Só pro nosso umbigo Todo mundo Tem a relechaiada Tem uns problemas Mas a gente tem que estar firme Pra superar Né Pra vencer os obstáculos Da nossa vida Essa palavra Ela diz também Que a gente pode até achar A gente pode até achar Que a gente tá 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 perdido E que nossas lágrimas Nunca vão secar Mas nós temos que crer Que Deus nunca nos abandona Porque Ele é um Deus fiel Que ouve o nosso clamor E recolhe as nossas lágrimas Para si Viu Nosso Deus é assim Então ó Um beijo pra vocês Deus abençoa Feliz Feliz demais De estar voltando Com as receitas Pra vocês Ó Hum Hum Comprei mais dois esmaltes Diferentes Meu amor Depois eu mostro pra vocês Um beijo Um beijo Um beijo Vamos lá.